Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver mais um site que pode te ajudar a aprender inglês. Let's get started! O site de hoje é o VOA News, Voice of America. O VOA News é um site de notícias normal, é americano, né? Então essa é a página inicial do site de notícias, né? Então assim como nos outros sites, você tem essas seções, né? Divididos em World e as partes do mundo, Editor Speaks, Technology, Science and Health, US Politics, South China Sea, Shun Union Blog. E aqui, é claro, você pode explorar, assistir os vídeos, ler as notícias e tudo mais. Mas o VOA News, ele tem uma sessão específica para quem está estudando inglês. E essa sessão é, tá aqui no Languages. Então, clicando aqui no alto à direita, Languages, vai aparecer essa página aqui, você vai e vai em Learning English. Clica aqui em Learning English. e vai aparecer essa página com esse menu aqui em cima, né? Let's Learn English, Level 1, Level 2, Level 3, Video, US Constitution, People in America, Student Union, Audio Menu, né? Então aqui tem uma parte de áudio que você pode ouvir, Latest Program, Upcoming, More Radio. Excelente esse site. Inicialmente, eu estava usando assim com os meus alunos, né? Então você tem essas, aqui no centro da tela, uma lista de artigos. Então eu peço para o aluno escolher um artigo que interessa. Eu vou clicar aqui no African Dinosaur Discovered in Morocco. Então, aqui você pode ver o artigo, né? O artigo com algumas imagens e aqui no alto o arquivo de áudio que corresponde ao texto do artigo. Exatamente a mesma coisa. Esse aqui no caso você pode ver duração, 3 minutos e 27 segundos, né? O que eu peço para os alunos fazer aqui é a técnica do shadowing. O que é a técnica do shadowing? Bom, antes de fazer a técnica, é preciso fazer uma preparação. E a preparação é, primeiro, ler o texto em silêncio, sendo que esses passos são sugestões. Eu incentivo os alunos a tentarem, experimentarem variações, né? Mas vou mostrar os passos, não necessariamente tem essa ordem. Um dos passos, eu recomendo que seja ler o texto inglês em silêncio, para ter tempo e calma de entender a história, né? Então, esse aqui é o artigo. É um artigo mais para curto, né? Então, evidence of one of the last dinosaurs. Então, você leria esse artigo em silêncio. O segundo passo é ouvir o áudio. Aqui você pode ouvir acompanhando o texto com os olhos ou você pode ouvir sem acompanhar o texto com os olhos, tentar entender. É mais difícil, né? Força mais. Você pode fazer de qualquer maneira, né? Então, você ouve. O que eu gosto aqui do Voa News é que a... a... o áudio é bem lento. A pessoa... a pessoa que está lendo o texto fala de forma bem devagarzinha. Então, por exemplo... Evidence of one of the last dinosaurs to live in Africa has been discovered in Morocco. Eu acho isso importante porque o objetivo, quando a gente está aprendendo um idioma, não é falar rápido. É falar, de preferência, de forma correta, para outra pessoa entender o que a gente está falando, né? O importante é a comunicação. Não é falar de forma rápida. É a comunicação. Então, com esse áudio, é possível concentrar em cada palavra e caprichar na pronúncia de cada palavra. À medida que o aluno vai ficando confortável e a pronúncia está correta, aí você pode mexer na velocidade. Você pode aumentar a velocidade, diminuir a velocidade. A gente não precisa sempre aumentar a velocidade da fala o tempo todo, né? Isso é muito... mostra muita ansiedade. Você pode diminuir também, controlar. É importante ter um controle dessa velocidade. De qualquer forma, esse áudio ajuda a concentrar na pronúncia de cada palavra isoladamente. Mas, ao mesmo tempo, fazendo as conexões, as ligações entre uma palavra e a outra, né? Não é ler igual um robozinho. É ler de forma fluente, mas lenta, calma. Essa é a parte do áudio. Um próximo passo seria fazer o shadowing. O shadowing é ler em voz alta, acompanhando a gravação. De preferência, ao mesmo tempo. Mas você pode também estar um pouquinho behind, né? Um pouquinho atrás. Eu recomendo fazer isso várias vezes. A primeira vez vai ser a pior de todas. Mas, repetindo uma segunda e terceira vez, você percebe uma melhora incrível. Esses artigos são muito longos. Você não precisa fazer o shadowing com o texto inteiro. Você pode fazer com uma frase, com um parágrafo, alguns parágrafos. Então, eu vou fazer aqui agora para mostrar o que seria esse shadowing. Onde você ou faria novamente esses dois primeiros parágrafos, ou continuaria. Você está totalmente livre para experimentar aqui. Modificar os passos, repetir os passos, inventar. A dica mais importante é a repetição mesmo. Porque fazer uma vez só não é suficiente. É muito raro a gente aprender uma coisa a primeira vez e já sair acertando e usando de maneira correta. É preciso repetir. Algumas palavras aqui estão em negrito, né? Bold words. Dinosaurs, fossilized, paleontologist. É porque essas palavras estão reunidas numa lista no final. Que chama words in the story. Então, aqui você tem a lista de palavras com as definições em inglês. Eu gosto muito de acoplar um site com outro, uma atividade com outra. Então, uma sugestão aqui para aprender essas palavras é usar flashcards. Então, a gente já viu em outro vídeo, um dos sites que trabalha com flashcards é o tinycards. Você pode criar cartões, decks, baralhinhos, em que você pode colocar uma palavra dinosaur na frente do cartão. E a definição no verso, para praticar. Nesse caso, até como está tudo em inglês, recomendo deixar o áudio no tinycards em inglês na frente e no verso. Ok? E recomendo também, aqui tem um espaço para escrever comentários. Aproveite essa oportunidade para treinar a escrita. E para se comunicar com outras pessoas. Muitas vezes, o pessoal do Voa News responde as pessoas que comentam aqui. Então, é interessante. É uma oportunidade de usar o inglês de forma natural e autêntica. E se comunicar da forma escrita. Então, aqui você vai ter treinado a escrita, o listening, o reading e o speaking. Então, essa é uma das maneiras que eu tenho usado com os alunos para praticar inglês. Mas tem uma outra parte do Voa News Learn English, que eu tenho usado também. Que é uma série, uma seriezinha de vídeos. Uma série de 52 vídeos, com uma personagem principal. Cada episódio é uma liçãozinha, focada num ponto gramatical, de vocabulário, etc. São lições curtinhas. E é essa daqui, ó. Let's Learn English. Está até indicado aqui, Lesson 18. Mas a gente vai clicar aqui. Essa é a lição 18. Vamos procurar a série inteira. É só clicar aqui no Lesson Learn English. E aqui você pode ver os vídeos. Eles já completaram a série, chegaram até a lição 52. E agora eles estão postando novamente as lições, né. Então, a lição mais recente que eles postaram foi a 18. Então, rolando lá para baixo. É, load more. Você vai ter que clicar no load more para chegar na lição 1. Vou clicar aqui na lição 1. Welcome. A lição é bem... A estrutura é sempre assim. Ela é bem simples. Então, primeiro você tem um vídeo. O vídeo tem no máximo 5 minutos. Tá? E tá super curtinho, tranquilo. A personagem principal é a Ana. Em cada lição ela passa por situações diferentes. E é uma oportunidade de ensinar algo novo. No meio do vídeo... Então, você tem um diálogo. E no meio do vídeo... É... Ele... É... O vídeo para. E é uma oportunidade para você fixar em algo novo, né. E repetir em voz alta algo. Então, aqui por exemplo... Ah... Voltando um pouquinho... Speak... Opa... Listen... Speak... Hi... Então, você falaria em voz alta. Hi... Depois, novamente... Listen... I am Pete... E em seguida... Speak... Speak... I am Pete... Né... Então... Isso assim... Umas... Algumas vezes no meio do vídeo. Então, é legal. E até o final. Aqui tem uma pequena introdução. Porque é a primeira lição. O summary. Que é o resuminho da historinha da Ana. E aqui tem vídeos complementares. Muito interessante também. Usar, assistir, repetir, praticar. Esses vídeos, eles ajudam muito com a parte de speaking. E com a parte de pronunciation. Pronunciation. Então, foca muito, assim, em alguns aspectos da pronúncia. Que costumam ser problemáticos para os alunos de inglês. Então, recomendo assistir os vídeos. Fazer tudo direitinho. Aqui ainda tem a conversation de novo. Apenas o áudio. O texto. Do diálogo. Nesse writing. No writing, eu peço para os alunos escreverem sobre o que está sendo pedido aqui. Ou a gente conversa na aula sobre o que está sendo pedido aqui. É sempre algo diferente. Nessa primeira lição. Que é bom fazer uma revisão de alfabeto. Aqui tem um videozinho com alfabeto. Learning strategy. Algumas sugestões, estratégias de aprendizado. Tem um quiz. Listening quiz. Que é um testezinho de áudio. New words de novo. Palavras novas que aparecem. Que apareceram lá no diálogo. Lá em cima. E muita coisa aqui para baixo. De novo. A parte de comments. Legal. É uma forma interessante de interagir com outras pessoas. O que eu peço para os alunos fazerem. É. Fazerem isso aqui tudo antes da aula. Tudo antes da aula. No dia da aula. Eu peço para o aluno me contar a historinha. Ou leia o summary. Ou leia o diálogo. A gente discute algumas dúvidas. Tira dúvidas e tal. E conversa um pouquinho sobre o assunto. Que está sendo mostrado na lição. Então, esse é um site excelente. Muito, muito bom para aprender inglês. Tem outras. Você pode explorar. Eu sempre falo para os alunos explorarem. Clicarem e tal. Porque é muita coisa. Eu não vou fazer tudo agora nesse vídeo. Mas usem. Sigam essa série. Que ela já é de grande ajuda. Para quem está aprendendo inglês sozinho. Ok? So, that's it for today. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, dê um like. Assine o canal. Compartilhe com os amigos. Thank you very much for watching. Practice every day. And I'll see you next time.